Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, tá aqui hoje pra gravar uma tag que eu vi no canal da Lavanda Flowers, que é uma moça muito simpática aqui do Japão, e ela faz uns vídeos, um subtítulo que chama Minha Vida no Japão, é a rotina dela, diária, os passeios que ela faz aqui pelo Japão, então eu vi essa tag lá no canal dela, e na descrição tá escrito quem visse essa tag, morasse fora do Brasil, era pra se sentir tagueada, e eu vou deixar o link aí embaixo, pras meninas que estiverem fora também do Brasil, que quiser fazer essa tag, pode responder também, tá? E eu achei muito interessante, e eu vou gravar também, eu espero que vocês gostem. A tag chama Sinto Falta Meu Brasil, então a gente fala o que a gente sente falta do Brasil. de feira, né? De ir na feira, assim, aí você poder ir comer um pastel do caldo de cana, de ir na padaria de manhã, comprar pão, e comer assim com requeijão, pão francês. Tenho muita saudade do pão. Tenho saudade do mamão também. Nossa, faz tempo que eu não como mamão, hein? Porque mamão daqui é duro, não tem cor, não tem gosto, e eu experimentei uma vez na minha vida aqui, nesse tempo que eu tô aqui, e eu nunca mais tive coragem de comprar, aliás, é muito difícil encontrar mamão. Sinto falta também de comer cachorro quente, porque aqui o cachorro quente é um pão e uma salsicha, que nem é uma salsicha gostosa, igual a do Brasil, que aqui não tem, que é ketchup e mostarda. E só, é horrível. Não é igual de nada a salsicha é apimentada, ou é muito... Sei lá, a salsicha é péssima. Então, tenho saudade do cachorro quente do Brasil, prensado, aquele que você acaba de sair da balada e tá morrendo de fome, e vai lá e... Tenho muita saudade do cachorro quente do Brasil. Tenho saudade dos barzinhos também, de sentar assim no lugar, poder tomar alguma coisa, conversar, escutar música, escutar, ver as pessoas falando português. Tenho saudade de comer de uma coisa que eu comia muito, que é mucilom. Não sei se vocês sabem, é tipo um mingau, assim, de milho. Ai, é muito bom isso. Mucilom. Muito bom. Tenho saudade também das frutas também. Eu no Brasil tem muita variedade de fruta, e aqui no Japão não tem variedade de frutas. E as frutas que tem, às vezes, nem é doce, assim, aquela suculenta que você come, você... Sabe? Manga, assim, aquela manga que você passa perto, assim, já sente um cheiro, assim, nossa, meu pai, aqui não tem. Manga daqui é sem graça. Ah, que mais que eu tenho saudade do shopping do Brasil, né? Sei lá, lugar na vitrine, assim, quase a maioria das roupas, assim, a gente até gosta, é agradável, tudo. Aqui no Japão não, tem muita loja de roupa de japa, que você só vai entender quando você vê, assim, só vai imaginar as roupas, porque são roupas, assim, muito clássicas, assim, muito estilo deles próprios, sabe? Então, é muito difícil, assim, ter uma loja, assim, que você fala, hum, essa loja eu adoro, sabe? Geralmente é a loja, assim, que vem de fora, tipo, Forever 21, H&M, Zara, essas coisas, assim, né? Daquela praça de alimentação cheia, assim, um monte de gente comendo, assim... Sei lá, eu gostava. Gostava muito de ir no shopping do Brasil. Aqui é legal o shopping, mas é muito, assim, mais... Sei lá... Reservado, não sei se as pessoas são mais sérias. É das calça jeans. As calça jeans daqui do Japão são muito diferentes, tem... Não sei explicar, mas calça jeans do Brasil tem mais estilo, assim, tem mais lavagem legal. Tenho saudade dos biquínis. Gente do céu! Os biquínis aqui são péssimos. Tipo, a parte de cima, mais ou menos, né? Mas a parte de baixo, a calcinha é enorme. Tipo assim, ó, fica assim, ó, no bombom. Parece um coador, assim, meu. É péssimo. Calcinha e sutiã também. A maioria dos sutiãs tem bojo, né? E tem bojo. E a maioria também tem aquelas espuminhas que vem com uns... Tipo uns... Sei lá, se é silicone, se é óleo, o que é que tem dentro daquelas espuminhas. Sorte que dá pra tirar. Mas sempre é muita renda, muita coisa. Nossa, cheia de coisinha. E a calcinha... Desculpa, gente, falar. Mas não faz o meu gosto, assim, sabe? As calcinhas são muito grandes, tem muito detalhe grudado. Eu não gosto, sabe? Então, eu tenho muita saudade desse tipo de peça que tem no Brasil, que eu acho muito mais legais. Tenho saudade do cinema, desculpa pelo barulho que tá vindo daqui, da minha janela, da rua. Está aberta. Tá muito calor. Então, tá começando a ficar muito calor aqui. A gente tá na primavera. Quase chegando o verão. Então, tá muito abafado. Então, eu tô tendo que gravar com a janela aberta. É difícil o carro fazer barulho aqui, mas... Mas tá fazendo um pouco. Então, eu queria pedir desculpa. Mas, infelizmente, eu tenho que ficar com ela aberta, porque tá muito abafado. O que mais? Que eu tenho saudade do Brasil. Das pessoas, assim, sei lá. Eu não sei explicar. O calor humano, assim, das pessoas. Aqui, geralmente, por exemplo, tá passando na rua. Aí passa alguém, assim, com um cachorro muito fofo. E eu não posso ter cachorro. Eu não posso. Tipo, eu quero mexer com o cachorro. Eu quero... Ah, eu quero conversar com o cachorro. Ah, louca, né? Aí, quando eu vou falar... Quando eu penso em querer falar com o cachorro, eu olho na cara da pessoa, o japonês já tá... Sabe? Tipo, eu fico... Não tem como falar. Tipo, eles não gostam muito, sabe? Alguns... Alguns são muito simpáticos, sabe? Deixam você passar a mão, tudo. Até falam... Ah, narigatão, não sei o que, sabe? Que é difícil alguém puxar papo com você, assim, do nada, assim. Já puxaram papo comigo, já. Mas é difícil, assim. Às vezes, por eu ser diferente, aí pergunto se é a primeira vez que eu tô no Japão. Se... Sei lá, eu falo alguma coisa no meu cabelo, né? Falo, ah, é kawaii, né? Tipo, tem coragem. Mas é muito difícil, sabe? Kawaii é bonito, né? Criança também. Não posso ver criança. Ai, eu não posso ver criança. Criança é a coisa mais fofa que tem aqui no Japão. Eles são muito inteligentes. Eles são muito fofinhos. Eles são muito engraçadinhos. Aqueles olhinhos puxados. E eles falam, sabe? Muito engraçadinho. Porque eu falo muito pouco, assim, em japonês. E os pequenininhos falam, falam, falam. É muito engraçado. Eles são bravinhos. São exigentes. É muito engraçadinho essa criancinha daqui, sabe? Eu acho muito bonita. Você vai mexer com a criancinha, o pai já tá com aquela cara, sabe? Tipo, assim. Ai, sabe? Sei lá. No Brasil, não. É difícil. Ninguém tá antipático, assim, né? Não tá tão receptivo, assim, a algum tipo de brincadeira que a gente vai fazer. Então, tenho saudade, assim, né? Da alegria, assim, das pessoas. Então, eu vou falar mais... Ai, esse carro barulhento, meu pai. Como eu moro em São Paulo, então eu vou falar de duas coisas que eu gosto de ir lá muito, muito, muito. Muito mais que, às vezes, Natal e Ano Novo. Natal. Eu gosto muito de junho, que é o mês que... Que é o mês que a gente tá agora. Que é o meu aniversário. Mas não é tão por causa disso. Eu gosto de junho porque tem quermesse, festa junina. Milho verde, churrasco, pastel. Paçoca, quintão, vinho quente. Cachorro quente, churrasco. Ai, meu pai. Um monte de gente junta, à noite, mini pizza. Churrasco quente. Meu, que delícia ir pra quermesse. Você falar assim, ah, tem que ir na quermesse dali, tem que ir ali, tem que ir na quermesse. E a segunda coisa é da queropita. Que tem lá em São Paulo também, que é uma festa italiana. Que tem muita massa, macarrão, pizza. Pizza, macarrão, nada, polenta, panqueca. Passando amor, morango com chocolate. Ai, meu Deus do céu. E das praias também. É uma das coisas que tem muita saudade. É das praias que você pode ir na praia a hora que você quiser. Né? Pode ir no clube, sei lá, onde for. Aqui não. Aqui a praia tem dia pra abrir, tem dia pra fechar. Se tiver taifu, que é tufão, não abre. Se tiver alguma coisa, eles não vão abrir a praia. E não vão deixar você entrar dentro da água. E também eu tenho saudade dos passarinhos no Brasil. Às vezes acorda, eles tão cantando. Eu já paro assim, já falo, cadê o passarinho? Onde que ele tá? Ou eu fico vendo eles cantar assim logo cedo. O tipo o Ben TV, assim. Nossa, é muito bonitinho. Então eu tenho muita saudade disso no Brasil. Então é isso, gente. Uma das coisas, sim, que eu tenho saudade é essas coisas. Algumas coisas eu não lembrei, que é muita coisa. Mas pouco que eu lembrei é isso. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu falei, sei lá, do Japão. Aí é só deixar aqui embaixo, na caixa de comentários, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, esqueci de falar uma coisa. Eu queria mandar um beijão pra Lavanda Flowers. Que eu tô vendo os vídeos dela agora. E eu tô gostando muito. E é muito interessante ver as coisinhas que você gosta do Japão. Apesar de eu morar aqui. Você mora, assim, num lugar bem diferente que eu. Então, só pra mandar um beijo e dizer que eu tô assistindo seus vídeos agora, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.